Oi! Sou eu, Dravens! No capítulo anterior, eu soltei minhas cobras! E aqueles irmãos arruinaram tudo! Agora eu tenho uma pergunta pra eles! O que tem oito patas e está prestes a destruir Hot Wheel City? New News! Aranhas gigantes estão atacando o posto de gasolina! Uma aranha gigantes! Ah, não! Ah, isso não é bom! Chase, Elliot! Elliot falando! Precisamos de ajuda! Um probleminha, xerife. Nossos carros estão meio... ...amassados. Três palavras! Super Ultimate Garage! Eu mandei carros pra vocês! Fiquem de olho no céu! Uhum! Isso! Super Avião! Eu quero o cromado! Uhum! Esses motores são rápidos! Espero que rápidos o bastante! Beleza! Qual é o plano? Eu não sei! Chamar a atenção delas? Nossa! Deu certo! E agora? Vamos nos separar! Ei! Sem corrida grátis! Não! Chase, como você tá? Eu tô bem! Eu tô ótimo! Não vai ser tão fácil assim, aranha! Elas estão fugindo! Não se pudermos evitar! Vamos lá! Ah, eu adoro aqui! É tão calmo! Ah! Não é nada calmo! Ah, caralho! Essa lama não é legal! Ah, eu acabei de encerar! Uhul! Eu trouxe carros novos pra vocês! Uhul! Vou querer o vermelho! Quatro rodas são mais rápidas que oito patas! Nossa! Onde elas foram? Ah! Elas estão em cima da gente! Vamos tirar nossas árvores! Sigam minha trilha! Meio nublado, com chance de chuva de aranhas! Mais uma! Eu quero saber de onde vem essas criaturas malditas! Eu quero saber quem mandou elas! Eu quero saber isso também! Você pode ter derrotado as minhas aranhas! Mas elas não são o maior problema que vocês vão enfrentar! Não! O pior está por vir! De onde vem toda essa lama? Nota mental! Não! Eliminar toda a lama da Hot Wheel City!